Bem, agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A desavença que levou Jair Bolsonaro a espinafrar diante de um grupo de apoiadores o seu próprio partido, o PSL, e o presidente da legenda, Luciano Bivar, tem como pano de fundo uma disputa mercantil pelo controle de uma caixa registradora de 103 milhões de reais. É esse o valor que o PSL passou a receber anualmente do fundo partidário depois que se tornou, em 2018, uma das maiores bancadas da Câmara dos Deputados. Antes de se associar a Bolsonaro, o PSL tinha dois deputados federais. Essa micro-bancada integrou-se à milícia parlamentar de Eduardo Cunha. Acompanhou o ex-presidente corrupto da Câmara até a beirada do precipício. Depois da cassação do mandato de Cunha, o próprio Luciano Bivar assumiu uma cadeira de deputado como suplente. Com três deputados, o PSL integrou-se ao bloco partidário dos coveiros, ajudando a enterrar na Câmara as denúncias criminais contra Michel Temer. Foi esse partido que Bolsonaro escolheu para apresentar ao eleitorado brasileiro o teatro da nova política. Dono do PSL, Luciano Bivar, fechou um negócio. Ele terceirizou a legenda a Bolsonaro durante a campanha, com o compromisso de reassumir depois da eleição. Bivar passou o comando da legenda a Gustavo Bebiano, na época homem de confiança do candidato à presidência. Consumado o êxito, Bivar voltou a administrar o empreendimento partidário. Costuma-se dizer que o noticiário político deveria sair na sessão de polícia. No caso do PSL, o caderno de economia talvez fosse a melhor opção. Hoje, o partido atua no ramo cítrico, dedica-se à produção de laranjas e enfrenta uma disputa societária. Julgando-se responsável pelo incremento do lucro, Bolsonaro não se conforma em exercer um papel secundário na distribuição dos dividendos. Nessa briga, o brasileiro, você, entra com o bolso, pois os partidos no Brasil são 100% financiados pelo déficit público. Boa noite.